Meu amigo pecuarista, eu hoje estou na fazenda Estrela do Botas, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, uma propriedade à frente do seu tempo. Aqui tem produção de eucaliptos para celulose, tem também uma pecuária extremamente precoce e tem até usina hidrelétrica para produção de energia. A gente vai conhecer essa propriedade e saber um pouco mais sobre essas produções aqui no Pecuária Forte. Sustentabilidade é palavra de ordem por aqui. A produção de energia elétrica passa de 600 kWh. Energia limpa que atende, com muita folga, a necessidade energética da propriedade. E o que sobra é vendido para a empresa de energia elétrica que atua na região. Na pecuária de ciclo curto, a sustentabilidade aparece mais uma vez na produção de animais superprecoces. Com a redução de tempo entre o nascimento e o abate, há também uma significativa queda na quantidade de poluição produzida pelos animais durante o seu ciclo de vida. Se é certo que o animal, você abatendo ele com 4 anos, ele emite muito metano, que é um gás que polui, Se você encurtar o ciclo do boi pela metade, você está adquirindo, produzindo uma quantidade X de carne na metade do tempo, poluindo menos. Tendo mais qualidade, uma carne que o mercado aceita mais, e tendo naturalmente uma lucratividade maior. Uma outra atividade aqui é a plantação de eucaliptos. Uma árvore como esta, por exemplo, está removendo o CO2 do ar, para mais tarde transformá-lo em matéria-prima. É a transformação do que antes era a poluição em floresta. Aqui são um milhão de árvores retirando dióxido de carbono do ar. No Brasil, florestas como esta, plantadas para fins industriais, absorvem um bilhão de toneladas de CO2 ao ano da atmosfera. Elas funcionam como agentes de equilíbrio do clima, ajudando a evitar o efeito estufa. E a Real H, uma parceira de longa data, o que o senhor pode falar para a gente sobre esta empresa? Olha, vi esta empresa crescer, desde há 30 anos atrás, os meninos ali no escritório de madeira, muito trabalho, hoje a gente sente prazer e anda no Brasil inteiro ver a marca Real H, que é um conceito de produção. Nós estamos há 15 anos com a Real H nessa parceria e o resultado é esse. Você vê o estado do animal, o corpóreo do animal, um animal bem tratado, um animal que você não tem aquele negócio de cair, feito de sanfona, um animal com uma boa nutrição. E eu estou satisfeito. Tem produtos incluídos que você diminui, inclusive mosca, esses tipos de coisa aí. É um produto sério, né? Estou feliz com a Real H e espero continuar essa parceria por muito tempo. Música Música Música